Olá gente boa, estamos em Cristino Castro, Poço Violeta, aqui no estado do Piauí. Eu sou o Geilson Oliveira, correspondente especial do canal Recanto Olibar. Então solta a vinheta e vamos para o vídeo. Olá gente boa, aqui é o Geilson Oliveira, correspondente especial do canal Recanto Olibar. E hoje nós vamos conhecer aqui no município de Cristino Castro, os Poços Jorrantes, aqui no Poço Violeta, aqui na cidade de Cristino Castro. Queridos, aqui no município de Cristino Castro nós temos a terceira, terceiro maior reservatório de água da América Latina. E aqui nós temos, claro, os Poços Jorrantes, que todo mundo gosta de falar, gosta de conhecer. Maravilha do Deus Altíssimo, viu? Aqui tem água, meu irmão. Você quer aqui de Cristino Castro, da região, as pessoas dizem que no Piauízão não tem água, é seco, né? Mas você está vendo aqui? Aqui são dois poços, jorram 24 horas por dia, sem parar, sem acabar. Olha só, aqui, talvez você não esteja vendo, mas nós temos aí a altura de mais ou menos 15 metros, jorrando água para cima 24 horas, sem parar. Nos Poços, a água é gelada, mas se você vir para cá, para essa piscina aqui, a água aqui, meu irmão, é morninha, quentinha. Olha que maravilha. E você ainda tem a oportunidade de estar almoçando aqui, nos estabelecimentos aqui, comida boa, barata e de qualidade. Esse é o canal Recanto Olibar, correspondente especial de Ilson Oliveira, para você aí do canal.